Muitas pessoas ao construírem ou reformarem a sua casa possuem dúvidas sobre qual estilo de decoração combina mais com a sua personalidade. Mas fato é que se você souber o seu estilo certo, será mais fácil escolher móveis, revestimentos, iluminação e adornos no geral. E o que eu vou entregar nesse vídeo é o ponto-chave para você descobrir o seu estilo de decoração ideal. Bora conferir? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitos estão inseguros ao decorar a sua casa ou apartamento porque não tem noção do estilo que mais combina com a sua essência. Não estou falando aqui daquela casa de revista que a gente vê e fica encantado, mas aquela decoração que combina exatamente com o seu jeito de ser. E para você saber o estilo que mais combina com você, já vou te falar para pegar papel e caneta na mão para você anotar o passo a passo que eu vou falar aqui. Mas antes já deixa seu like, você que já conhece o meu conteúdo, para você não esquecer. Se inscreva no canal também e ative o sininho para você sempre ser notificado quando eu postar novos conteúdos por aqui. Antes de te mostrar o passo a passo para você descobrir o seu estilo, é fundamental que você saiba a importância que o ambiente tem para o seu bem-estar. Você conhece a neuroarquitetura? Pois é pessoal, é um estudo que relaciona nossa mente, o nosso corpo ao nosso lar ou ao nosso trabalho. É comprovado cientificamente que as nossas emoções e percepções são diretamente influenciadas pela qualidade de luz, qualidade do sol, as cores e texturas, os objetos ao nosso redor. Tudo influencia no nosso bem-estar. Por isso que é muito importante você conhecer a sua rotina, o seu estilo de vida. Quando eu faço um projeto para um cliente, logo no início eu faço um questionário que a gente chama de briefing. É como se fosse um raio-x onde eu traço todo o perfil do meu cliente. Então eu analiso os hobbies dele, se ele gosta de ler ou praticar algum esporte, qual é a sua ocupação, se é um médico, advogado ou um vendedor que passa a maior parte do tempo fora de casa, se trabalha home office ou passa a maior parte do tempo trabalhando fora, ou se é uma dona de casa, trabalha em casa. Então todos esses pontos são fundamentais você já traçar logo no início para você conhecer a sua rotina, para você saber o que você precisa de maior praticidade. Além da rotina, características do temperamento. Se você é uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais comunicativa ou uma pessoa mais quieta. Outra forma de expressão é através da moda. Como que você se veste? A forma de você se expressar, de você se mostrar para o mundo, também fala muito sobre você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de rendas, talvez você se identifique mais com o estilo provençal, o estilo romântico ou o estilo clássico. Se você é uma pessoa que gosta de se vestir mais com cores como vermelho, cores mais chamativas, talvez o estilo industrial se encaixe mais com a sua personalidade. Ou se você é uma pessoa bem básica, o estilo minimalista poderia se encaixar mais com você. Não é regra, tá pessoal? Mas como a gente se veste, expressa muito sobre nós. E a decoração nada mais é do que a nossa expressão dentro do nosso ar. Por isso que também a forma como nos vestimos fala muito sobre a gente. E no geral, você prefere o visual estético ou a praticidade? Ou os dois são essenciais para você? Dependendo do estilo que você escolher, vai priorizar um mais que o outro. Por exemplo, numa decoração clássica, detalhes nas paredes como o boss de riz ou móveis entalhados juntam muita poeira. É mais difícil de manter esse estilo de decoração do que o estilo de decoração contemporâneo, sem muitos adornos. Outro exemplo bem polêmico é aquele painel ripado 3D, né pessoal? Muita gente não gosta desse painel ripado 3D porque acha que é difícil de mantê-lo limpo. Então acabam capitando aí por revestimentos mais lisos, como porcelanatos, pintura, textura. Você também não necessariamente precisa gostar de todos os objetos decorativos daquele determinado estilo, tá? Você pode gostar de uma decoração contemporânea e não gostar do painel ripado 3D. Gostar de texturas, uma parede branca com prateleiras. Por isso que é importante você também conhecer os materiais, saber os materiais que mais se familiarizam com você. Porque os materiais também podem definir o estilo. Também é um caminho para se definir o estilo. Identificar os materiais que você mais gosta. Se você gosta de vime, bambu, palha, esses materiais mais ligados ao artesanato, talvez você curta uma decoração que é mais ligada à natureza. Como uma decoração rústica, decoração tropical. Se você gosta de materiais mais tecnológicos, como aqueles eletrodomésticos de inox, ou até mesmo serralheria, metalom, essas serralherias no geral, talvez você goste de uma decoração um pouco mais industrial ou um pouco mais contemporânea. Eu já vou falar adiante como você pode misturar dois estilos. Tem muitas pessoas que se identificam mais que um estilo, né? Mas aí já vou falar desse segundo ponto, que é você ter repertório. Conhecer os estilos para você saber se você tem um ou mais de um estilo de decoração. Aqui eu vou falar para você estudar mesmo cada estilo de decoração. Por isso que eu montei vários vídeos, eu vou deixar aqui na descrição. E que eu vou te recomendar que você sente num lugar tranquilo. Veja esses vídeos com calma e anote o que você gosta e o que você não gosta de determinado estilo. Por exemplo, que eu acabei de falar do ripado no estilo contemporâneo. De repente você não gosta do ripado 3D, mas você adora um porcelanato ou adora uma textura numa parede. Então aí você vai fazer todas as suas observações. No estilo industrial. Nossa, Bruna, eu adoro aquela luminária de trilho com spot. Adoro uma parede de tijolinho também. Então você vai anotando tudo isso. Numa decoração rústica. Eu adoro aquelas mesas de madeira maciça, meio assim de demolição, com aqueles nós aparecendo. E aqueles móveis desgastados. Você vai anotar tudo que você gosta de cada estilo. E claro, você já deve ter um feeling aí do que você mais gosta. Assista aqueles vídeos que você acha que você mais gosta dos estilos, que mais se identificam com você. E o que eu vou te falar aqui? Quanto mais pontos positivos você tiver de um único estilo, é o estilo ideal pra você. Ou pode ser um estilo, ou pode ser mais de um estilo. Dois estilos é o máximo que eu recomendo pra você não ficar perdido aí na decoração da sua casa. O terceiro passo é você identificar a paleta de cores que mais combina com a sua personalidade. É importante você reconhecer os lugares que você mais gosta de frequentar. A sensação que te causa quando você está naquele ambiente. Ou aqueles ambientes que você já visitou alguma viagem. Ou a casa da avó. O que que te causou? Porque isso vai definir a paleta de cores que você mais identifica. E também o estilo de decoração que mais tem a ver com você. Por exemplo, eu, Bruna, amo praia. Eu adoro praia, gosto de surf. Eu gosto daquelas nuances de azul e verde, do mar, do coqueiro. Gosto também do pôr do sol. Então a paleta que tem azul, verde, nuances de vermelho, laranjado. É o que mais tem a ver comigo. Você pode gostar de uma casa de campo. Talvez nuances de verde, marrom, aquela madeira rústica. Combine mais com a sua personalidade. Ou por exemplo, você gosta, tem memórias boas da casa da sua avó. Daquele piso de taco de madeira. Aqueles móveis vintage. Aquela cortina de renda. Te causa uma sensação de memória afetiva muito boa. Você gosta um pouco dessa coisa um pouco mais vintage. Então você já vai saber das cores. Você vai se lembrar daquela percepção, daquele espaço. E você já vai trazer essas cores, os materiais. O que mais identifica com você. Por exemplo, você foi num restaurante que tem a decoração clássica. Com aquela luz um pouco mais amarelada, mais baixinha. O lustre de cristal no teto. Os bozerris na parede. Aí você vai saber que gosta mais de um estilo tradicional do que o estilo atual. O quarto passo é você buscar referências na internet. Depois que você já selecionou as características e os estilos que você mais identificou. Agora você vai num site que se chama Pinterest. Pinterest escreve lá o estilo e o ambiente. Por exemplo, sala, estilo contemporâneo. Cozinha, estilo minimalista. E ali você pode separar numa pasta umas cinco imagens. E ver as similaridades que tem em cada uma das imagens. Por exemplo, você notou que nessas cinco imagens de uma sala do estilo contemporâneo. Você gosta do teto de piso vinílico. E você gosta ali de um piso mais de porcelanato. Ou se você gosta de um piso de madeira. Observe as coisas que você mais gosta. Se você gosta de móveis retos ou mais curvos. Cores dos estofados, de sofás, poltronas. Tipos de tapetes. Tipos de cortina. Se a cortina é voal, linho. Você vai observar nessas fotos tudo o que tem em comum. Pra você definir uma paleta de cores e um estilo de decoração. E pra finalizar aqui. Vou falar sobre a definição de um ou de dois estilos que mais combinam com você. Depois que você pesquisou, selecionou essas fotos. Você vai observar. Você gosta de um único estilo. Aí fica um pouco mais fácil. Agora se você gostar de dois estilos. Você pode sim mesclar os dois. Por exemplo. Bruna, eu observei que eu gosto muito da decoração clássica. E da decoração contemporânea. Você poderia mesclar as duas decorações. Por que não? E aí você vai notar a predominância. O que você gosta mais? A decoração contemporânea? Então você só vai ter uns elementos. Pequenos elementos ali da decoração clássica. Ou você gosta de uma decoração contemporânea com vintage. De repente você quer ter alguns elementos ali. De memória afetiva na sua decoração. Algum móvel mais vintage. Essa fase você vai descobrir. Se você gosta de um único estilo. Ou se você gosta de dois. E eu sei que não é uma tarefa fácil pessoal. A definição de estilo. Por isso que demanda muito estudo dos estilos. Ter um repertório. Assim como você se autoconhecer. Verificar a sua rotina. Quais são os seus hobbies. A sua personalidade. As cores que você mais gosta. Os materiais que você mais gosta. E tudo vai ficar mais simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminhe para aquela pessoa que gostaria de conhecer mais. Sobre como definir o seu estilo de decoração. Pessoas que se interessam por esse tema. Curta o vídeo se você ainda não curtiu. E coloque aqui embaixo para mim. Qual o estilo mais se identifica com a sua personalidade. Você gosta de um único estilo? Gosta de dois? Eu quero saber o que você acha dos estilos. Qual é o seu estilo. Ou se você ainda não conseguiu definir o seu. Até mais pessoal. Tchau, tchau, tchau.